É hora de dica feminíssimo por aqui e eu vou falar da Cirilando. A Cirilando que é um bistrô super charmoso que traz um pouquinho do gostinho de praia pra nós, não é? A Cirilando inaugurou seu espaço físico na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão, recentemente, mas já vendia há mais de um ano através do sistema de delivery e tem coisas maravilhosas, gente, tanto pro almoço quanto pro lanche, pra aquele happy hour, pra aquela festinha da firma, pro encontro com as amigas, pra janta, enfim, o lugar é super charmoso, com uma decoração bem ao estilo praiano, então é uma delícia, é uma delícia, as comidas são uma delícia também. Lá você encontra casquinha de siri, bolinhos de peixe, pastel de camarão, pastel de siri, encontra também aquela violinha empanada maravilhosa, coxa creme, que veio direto de São Paulo, além de outras delícias e sobremesas incríveis. Também tem um cardápio de massas maravilhoso e na Cirilando você pode curtir. No deck, que é muito bom, ainda mais nessa época do ano, apesar de que eu fui lá num dia friozinho, tem aquele foguinho maravilhoso, um peleguinho pra gente sentar, é muito gostoso. Tem também o espaço interno, pra quem precisa ou trabalhar, ou quer falar algum assunto mais privado, ou quer mais privacidade, muito gostoso mesmo. O atendimento, então, é incrível. E você pode pedir a Cirilando, em qualquer ponto da cidade, através do delivery, pode ir degustar todas essas gostosuras lá direto, ou então buscar no balcão e levar pra preparar em casa. Ah, e mais uma coisa, tem sobremesas, ó, de comer rezando. Então você é meu convidado pra ir na Cirilando e conhecer as delícias que a Cirilando serve aqui em Porto Alegre, na rua Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, super fácil de estacionar, sempre tem lugar por ali. E, vou dizer pra vocês, é um lugar assim, ó, incrível. E, vou dizer pra vocês, ó, incrível.